Uma outra equipe no campeonato está demonstrando, por isso que pra mim quem briga pelo título hoje, 28 de outubro, é Botafogo e Palmeiras acima dos outros. Aí Fortaleza, Flamengo, Inter, estão no bolo, brigando mais por Libertadores e que podem vir a incomodar se Botafogo e Palmeiras acabarem com a consistência que tem apresentado, o que não dá o indício de que vão fazer isso. E a terceira coisa, Barreto, é que tanto Fortaleza quanto Flamengo têm oscilado bastante. Os resultados mostram isso. Quando o Felipe Luiz conseguiu duas vitórias consecutivas, já se falou, não, Flamengo vai brigar pelo título. Aí vem a primeira derrota. Aí, veja bem, não está mais brigando pelo título. Aí vence o Juventude de 4 a 1. Aí não, voltou na briga pelo título. Então, assim, o que está acontecendo com o Flamengo é a oscilação que aconteceu ao longo do ano está cobrando seus resultados agora, porque não é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Para Fortaleza e Flamengo serem mais candidatos ao título, precisava estar acontecendo o contrário. Exatamente. Os dois primeiros oscilando mais. Exatamente. O que aconteceu com o Palmeiras no ano passado chegou em 10 jogos sem derrota. E o Botafogo caindo. Então, isso mostrava no cenário o quê? Bom, o Palmeiras está brigando pelo título. O Botafogo está em derrocada. No cenário de hoje, você tem dois times brigando pelo título. Aqui, ó. Eventualmente aqui, ó. Mas, assim, estão indo aqui. E outros dois times que estão nessas ondas, né? Se você fosse mostrar um gráfico aqui matemático, você ia mostrar a oscilação de Fortaleza e Flamengo e a consistência de Botafogo e Palmeiras. Pegando esse gancho que a Renata deu aí de falar de gráfico, antes de passar para o Mansur, eu só queria deixar claro o seguinte. A gente não tem hoje percentuais aqui do Espinho Estatístico, porque a rodada não acabou. Então, amanhã teremos tudo isso atualizado. Chances de título, possibilidade de rebaixamento. Amanhã a gente vai ter com o fim da rodada, né? Tem dois jogos hoje. Assim, é difícil você, por exemplo, quando você fala do Flamengo. Como é que você vai falar de título num clube que, além de estar dez pontos atrás, podendo ficar sete, ele não prioriza a competição? Esse é o grande ponto, né? É. O Fortaleza é diferente. O Fortaleza só está disputando o brasileiro e com essa mentalidade que o Voivoda passou. Eu quero ser campeão. Quero ver o que dá para fazer. No caso do Fortaleza, o que o separa, para mim, de uma briga um pouco mais realista a essa altura por título, é algo absolutamente natural, que é a diferença de investimento que separa o Fortaleza dos dois mais reais candidatos a conquistar o Campeonato Brasileiro. É natural que você perceba que, nesse momento, falta alguma coisa. Você pega a forma como o Fortaleza, por exemplo, enfrentou e até deu, durante boa parte do jogo, um certo trabalho ao Botafogo no Nilton Santos, mas, claramente, ele aceitava a sua condição de um time com menos recursos, tentava defender e tentava, eventualmente, conseguir surpreender o Botafogo. Contra o Palmeiras, você teve um jogo de dois a dois, mas, durante boa parte do tempo também, o Fortaleza era um time que se retraía, mas tentava defender com o que ele faz melhor, mas também diante de uma situação de dois clubes que colocam à disposição dos seus treinadores recursos bastante diferentes. Então, é natural que isso esteja acontecendo. A campanha do Fortaleza é extraordinária. O trabalho de clube que o Fortaleza faz durante todo esse período é extraordinário, mas é natural que, numa corrida desse tipo, contra dois times que conseguem ter esse nível de consistência, é absolutamente normal que, em dado momento, falte alguma coisa. E, apesar dessa consistência de Palmeiras e Botafogo, eu confesso que eu esperava uma reta final em algo diferente. Eu esperava que os tropeços fossem custar muito caro. Especialmente quando a gente viu, em dado momento, o Palmeiras apenas focado no Campeonato Brasileiro. Mas eles estão se alternando, né? Então, eu imaginei que esse Palmeiras fosse punir severamente qualquer momento em que o Botafogo, fosse por causa da Libertadores, fosse por alguma circunstância de algum jogo próprio do Brasileiro, independente dele estar em outra competição, que ele deixasse ponto no caminho. Só que está acontecendo justamente que ele também deixou os pontos no caminho duas vezes em três rodadas, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o Botafogo. Sempre que o Botafogo teve o seu tropeço, o Palmeiras respondeu com outro. Eu imaginava que isso não fosse acontecer, que o Palmeiras fosse jogar a exigência de pontuação para título ainda mais acima do momento em que ele ficou apenas o Brasileiro. A gente estava vendo ali os lances de Flamengo e Juventude e tem esse assunto, também cabe aí. Essa rodada permitiu que todos os titulares fossem utilizados por praticamente todos os times. Só quem poupou foi o Atlético Mineiro. O Botafogo, mesmo tendo o jogo da Libertadores no meio da semana, com uma diferença, o Atlético joga terça e também conhecido como amanhã, e o Botafogo joga quarta. Então o Atlético vai ter menos tempo de descanso e aí optou por botar todos os reservas contra o Inter. O Inter, aliás, é o único que quebra essa lógica aqui que a gente está dizendo. Que também está numa longa invencibilidade. É impressionante o que o Inter vem fazendo. E o que também me faz pensar que eu também não sei por que as pessoas estão contando com três pontos para mais para o Flamengo. Porque o confronto é justamente com o Twitter, que está na mesma briga. Na casa do Inter, né? Na casa do Inter. Na casa do Inter. Tem um aproveitamento recente muito melhor do que o Flamengo. E são quantos jogos? Doze? Onze jogos de invencibilidade? Onze jogos, mas também tem outra conta aí. Acho que dos últimos 17 jogos o Inter perdeu um. Então, assim... E mesmo, por acaso, é em casa, né? Mas se fosse fora, é o melhor visitante. O Inter. Essa campanha de segundo turno do Inter, mais do que segundo turno, né? É desde que o Roger chegou, né? Ele tem alguns tropeços no começo, mas depois engata um time muito consistente. Os últimos dois jogos são oito vitórias, três empates. E se a gente pensar que nos últimos 17 jogos só teve uma derrota para o Atlético Goianiense, aí você está falando que é desde a reta final do primeiro turno, o Inter vem nessa batida. E todos os jogos que estavam atrasados, eu tenho quase certeza disso, que todos os jogos que estavam atrasados do Inter, ele ganhou. É possível. Teve aquele com o Cruzeiro, que já foi, acho que, uma vitória? Isso. É que ele jogou com o Cruzeiro duas vezes seguidas, praticamente. Ah, é verdade. Ele jogou um jogo em casa e depois jogou em Belo Horizonte, ele ganhou em casa e empatou em BH. É isso. Então, ele está desperdiçando poucos pontos. Aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, na Neoquímica, estava perdendo até quase que o último minuto, vai, empata. Aliás, Flamengo e Inter vão ter dois confrontos próximos, não é isso? Próximos, é. O jogo do Flamengo no Maracanã. Nessa semana, dia 30, né? Dia 30 é quarta, né? Isso. Quarta-feira. Aí é o jogo do Inter. O Ubera Rio, que é o jogo atrasado. Isso. E depois tem o jogo 30 de novembro, no fim de semana, que também é o da final da Libertadores. O jogo pelo Campeonato Brasileiro, no Rio, que é o do segundo turno. Quando eu disse jogo do Flamengo e jogo do Inter, evidentemente é como o mandante, né? Claro, claro. Os dois jogos são de Flamengo e Inter. Mas é primeiro o Ubera Rio e depois o Maracanã. O Barreto, só para completar essa análise sobre título, né? Para mim, é que o cenário pode mudar a qualquer momento. Pode ter a derrocada do Palmeiras, a derrocada do Botafogo, o Flamengo e o Inter acumulando jogos de invencibilidade. E aí a briga virar Flamengo e Inter e excluir Botafogo pode acontecer. Mas se a gente olhar em termos matemáticos, em termos de probabilidade e o cenário, e aí até analisando o contexto mesmo do que a gente tem visto nos últimos meses, não temos indícios de uma derrocada tão grande do Botafogo, nem muito menos uma derrocada do Palmeiras, que é um time que eu acho que nos últimos anos, se tem uma característica que o Abel Ferreira conseguiu colocar nesse time, é que ele não desiste, né? Ele não desiste de... ele vê a mínima chance de ganhar um jogo ou ganhar um campeonato e ele abocanha essa chance com todos os dentes, foi o que aconteceu ano passado. Mas é a hora que ele depende só dele, né? Então, perfeito, por isso que eu estou falando. E você não tem indício de qualquer derrocada nesse nível. Você tem algumas oscilações, como a gente estava falando aqui. Ah, um empata, o outro ganha. Aí depois na rodada seguinte, o outro empata, um ganha. Só estão trocando esse tipo de coisa para diminuir uma diferença de 1 para 3, aumentar uma diferença de 1 para 3 pontos. Mas, enquanto isso, os outros candidatos também não estão demonstrando uma consistência. Fora o Inter. O Inter tem 11 jogos muito milhares. A questão do Inter é que ele joga para ficar... Mas o Inter está muito mais para trás. Isso, ele joga para, se ganhar o jogo atrasando, ficar 9 pontos atrás... É isso. Exatamente. 9 pontos atrás do Botafogo. 6 pontos do Palmeiras. Se o Inter fosse o Flamengo nesse momento, o Flamengo está a 10 jogos, 11 jogos sem perder, você ia falar, pô, o Flamengo pode incomodar nisso aí. Porque aí você tem uma consistência. O Inter até tem um confronto com o Botafogo, como mandante, penúltima rodada. Mas, ainda assim, ele precisa do confronto, mas precisa vencer o jogo atrasado, vencer o confronto direto e ainda tirar outros 6 pontos. Não é assim. E o Flamengo não tem mais confronto direto nem com o Palmeiras nem com o Botafogo, né? O Flamengo não. O Botafogo já foram os dois e o Palmeiras, se eu não me engano, foram os dois também. Foram. Bom, para a gente fazer a transição aqui... Com o Palmeiras foram dois empates e com o Botafogo foram duas derrotas. Duas derrotas. O Flamengo não ganhou de nenhum dos dois times que estão na ponta.